Fala galera, aqui é Halbaze e hoje vou trazer pra vocês um baixo de entrada, que assim como os outros baixos que eu gravei o Vale A Pena, divide muitas opiniões por aí. Então, o Vale A Pena de hoje vai ser com o Strumberg Cabo 16. E você, acha que vale a pena? Confira esse vídeo até o final e deixa seu comentário falando a respeito. Não. Vamos lá, esse baixo é fabricado em diversas cores, que são vermelho, preto, sunburst, branco, azul e laranja, todos com escudo tortoise. Você pode conseguir achar algum com escudo branco, até porque esse escudo tortoise perde a cor com facilidade, dependendo do uso que você faz do baixo. Isso daí já é um ponto negativo desse instrumento, o escudo dele perde a cor muito fácil. Mas há quem goste do escudo desgastado, pra ter um visual bem vintage, isso daí varia de baixista pra baixista. Esse baixo, ele é um PJ, ele tem um captador Jazz e um captador Precision, e regulado aí por cada chave, né? Ele tem tarraxas cromadas, todas as ferragens, inclusive, cromadas. O circuito dele é passivo, ele tem dois controles de volume, um pra cada captador, e um de tom. É feito de base wood, o braço dele é maple, e a escala é rose wood, com 21 trastes. E esse baixo, por ser um baixo de entrada, você consegue achar ele num valor, beirando aí a 500, até uns 680, 700. Isso daí é um valor que pode variar, entendeu? Você pode achar ele usado bem mais barato, entendeu? Um youtuber baixista aí, que vocês com certeza conhecem, o André Sarmanho, conseguiu achar um por 250. Então, se vocês garimparem bastante, vocês conseguem encontrar um desses. Mas, e aí, vem aquela pergunta que vocês sempre fazem. Mas, e aí, vale a pena? Então, eu vou falar o que eu acho sobre esse baixo. Eu acho que esse baixo, pra começar, ele é muito bom, sim. Porque ele já te dá dois tipos de tibre aí que você procura, que seria o de ponte do Jazz Bass e o Precision. Embora não seja aquela coisa excepcional, excelentíssima, mas, pra começar, já é muito bom. Ele até que suporta bem um grave. Se você quiser transformar ele em fretless também, ele aceita bem. E o ponto negativo dele é o escudo, como eu falei, e também que ele é um pouco pesado. Então, se você for usar ele pra tocar em shows aí por algumas horas e tal, pode ser que ele incomode um pouco. Mas, isso daí varia nenhum de baixista pra baixista. Tem baixista que aguenta, tem baixista que não. E outra coisa também, desse baixo, é que se você não regular ele periodicamente, ele tem histórico de entortar o braço com facilidade. Então, isso daí é uma coisa que você tem que sempre cuidar também, tá legal? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Valeu? Então, até a próxima!